Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um programa Investimento em Foco. Semanalmente, aqui na Rede IT, estamos vendo os principais acontecimentos que movem o nosso mercado financeiro, seus impactos nas empresas e no bolso dos investidores. Investir ou escolha inteligente para o seu futuro financeiro. A semana passada, terminou com o índice Bovespa subindo 7 dias seguidos, finalizando a semana no positivo de 3,15%, fechou na casa dos 108 mil pontos. Já o dólar, fechou a semana na quarta queda seguida e fechou cotado aos R$ 4,92. E quais foram as principais notícias que fizeram o nosso mercado se movimentar? Na semana passada, o IBGE trouxe os dados da inflação de abril. O IPCA teve uma alta de 0,61% contra uma expectativa de 0,55%. Em março, a alta foi de 0,71%, uma leve desaceleração. Já no acumulado 12 meses, até o mês de abril, a inflação está em alta de 4,18%. Já a Petrobras anunciou o lucro de R$ 38,2 bilhões. O número foi acima das expectativas dos analistas. Também foi aprovado o pagamento de R$ 24 bilhões em dividendos aos seus acionistas. Isso tudo deu ânimo às ações, que subiram mais de 3% na última sexta-feira. Já no Rio de Janeiro, o Grupo Light entrou com um pedido de recuperação judicial a caráter de urgência. Cita dívidas que podem chegar a quase R$ 11 bilhões. Na Justiça, a empresa cita perdas com roubos de energia, famoso gato e ação de milícias, que geram perdas de até 55% da energia distribuída pela companhia. Ou seja, a cada duas lâmpadas acesas no Rio de Janeiro, uma não paga energia. As ações da Light caíram 17% na última sexta-feira. E olhando agora para o exterior, especificamente para os Estados Unidos, lá a inflação continua esfriando. Nos últimos meses, desacelerou para 4,9%, abaixo dos 5% que era esperado. Isso fez disparar as apostas na Bolsa de Chicago, que o Banco Central americano vai manter a taxa de juros inalterada na próxima reunião do dia 14 de junho. A demanda está mais fraca lá nos Estados Unidos, e é isso que explica os preços terem se estabilizado. Mas despertou o medo de recessão na América. E se você quiser ficar por dentro das notícias do mercado financeiro ao longo da semana, me siga nas redes sociais. Gosta de investimentos? Quero falar com você! Legenda Adriana Zanotto